Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana, sou educadora há mais de 25 anos e uma apaixonada pela ludicidade. Sempre estou trazendo aqui nos meus vídeos atividades leves, divertidas, prazerosas, práticas e fáceis de fazer. Na dica de hoje, estou trazendo uma incrível dinâmica para trabalhar e na primeira semana volta às aulas, aquela dinâmica que você ainda não pensou, que eu tenho certeza, para trabalhar o nome com as crianças, para trabalhar a socialização de maneira leve, prazerosa e divertida. Mas antes, eu já quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se não é inscrito, corre, se inscreve, para que vocês não percam nenhuma dica, nenhuma dessas ideias que estou sempre trazendo para compartilhar. E quero aproveitar e saber também se você já foi dar uma olhadinha ali no meu curso de atividades lúdicas para as crianças, que está incrível. Ele está fantástico. Aquele curso que vai te preparar do básico até a alfabetização. Então, gente, estou deixando aqui na descrição do vídeo um cupom com a promoção imperdível. Então, assiste aqui esse vídeo terminando. Vai lá, clica e compra aí esse curso que vai tornar aí suas aulas interativas, divertidas, dinâmicas. Então, vamos lá! Dinâmica para a volta às aulas, trabalhar o nome com as crianças. E aí, como que você vai fazer? Olha só, muito fácil e prático. E então, vamos à dinâmica. Então, primeira semana de aula, professores e crianças ansiosos. E aí, o que é que você vai fazer para trabalhar o nome? Para fazer com que essa criança se sinta acolhida? Para que essa criança se sinta importante de estar ali na sala de aula junto com você? Você vai dizer para as crianças que elas são tão importantes que cada um ao nascer receberam um nome. E a prof está muito feliz porque a prof dividiu o coraçãozinho dela para guardar o nome de todas as crianças que estão ali presentes na sala para guardar o nome de vocês. E aí, você vai mostrar o seu painel que você confeccionou. Você já vai estar ali com a lista das crianças. E aí, você vai fazer um coração. Deixa eu mostrar aqui o coração da prof. Roberta. E aí, você vai, faz um coraçãozinho. E você vai estar colocando o nome das crianças. Você vai estar recortando de várias maneiras. Em ondas, em zigue-zague. E aí, você vai fazendo os cortes uns diferentes dos outros. E o que é que você vai fazer? Colocou o tivo aqui, tá meu nome. Não é? Prof. Roberta. O que é que você vai fazer? Você vai colocar durex, não é? No quadro, vai colar a metade do coraçãozinho. A outra metade. E você vai colocar atrás o nome da criança. E vai entregar a outra metade para a criança. Vai sentar as crianças, não é? De frente para o painel. O importante é que você deixe esse painel ao alcance das crianças. Que as crianças possam alcançar. E você vai dizer para as crianças que a prof. Já guardou o nome de todas elas dentro do coração. Que a prof. Dividiu o coração dela para guardar o nome de todos vocês. E aí, você vai dizer que a prof. Vai cantar uma musiquinha. Depois que você entregar a outra metade do coraçãozinho para a criança. Você precisa estar colocando o nome para você não confundir na hora. E já entregar tudo certinho. E aqui vai estar a outra metade do coraçãozinho delas. Aí você vai dizer para elas que a prof. Já distribuiu a metade dos coraçõezinhos delas aqui. Só que elas precisam encontrar a metade do coraçãozinho. Que a prof. já deixou aqui no quadro. E de que maneira você vai fazer isso? Você vai dizer para as crianças que a gente vai cantar uma musiquinha. Você dá uma ensaiada com as crianças. E a musiquinha diz bem assim. Eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo. A música, a musiquinha diz mais ou menos assim. Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo nome da Esté. E aí você vai trabalhar a inicial. A letra inicial do nome de cada criança. Você vai trabalhar o reconhecimento do nome próprio. Você vai trabalhar a socialização entre as crianças. Vai trabalhar aí a valorização. As crianças vão se sentirem importantes. Vão saber que elas têm importância. Que como foi bom estar ali na sala de aula. Que como você acolheu tão bem essa criança. Que você foi capaz de guardar todas elas dentro do seu coração. Você dividiu o prof. O seu coração com todas elas. Porque tem lugar para todos. E aí você vai começar cantando a musiquinha com a letrinha inicial do nome de cada uma. Então vamos lá. Eu estou aqui, não é? Começar, vou começar aqui pela Esté. Pelo nome da Esté. Não é? Então você vai cantar, não é? Ué, é uma letrinha que faz parte do ABC. Olá, Esté. Amei te conhecer. Nesse momento, terminou, cantou. Você vai dizer para a Esté que ela precisa encontrar a outra metade do seu coração. A Estézinha vem ao quadro, não é? Vai estar na altura das crianças, como conversei com vocês. E aí ela vai estar com a outra parte do coraçãozinho. Ela vem. Já tem a durex aqui, ó. Transparente. E aí ela vem e vai encaixar o seu coraçãozinho. E aí ela achou. Olha que lindo, gente. Eles amam essa dinâmica. É muito linda. E aí você tem que fazer. Façam mesmo com as crianças, que eu tenho certeza que vocês irão amar. E aí vem mais uma criança. Então vamos lá. Digamos que agora foi o João, não é? Então, aí você começa, não é? O J é uma letrinha que faz parte do ABC. Olá, João. Amei te conhecer. Agora é a sua vez, João. Venha encontrar a outra metade do seu coraçãozinho. Mas, João, vem. Procura. Achou. Encaixou aqui, olha. A outra metade do coração de João. Bom, vou mostrar pra vocês como é que fica depois de pronto. E ao final, todas as crianças encontraram a outra metade do seu coraçãozinho. E você trabalhou aí o nome, a socialização, a letra inicial. Você trabalhou musicalização com as crianças. As crianças interagiram com você, você com as crianças. E essa dinâmica é muito importante para estar se trabalhando na primeira semana de volta às aulas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa dinâmica aqui para trabalhar em socialização e outras habilidades com as crianças. E se você gostou de mais essa dinâmica para trabalhar aí na primeira semana de volta às aulas, curte, comenta, compartilhe esse vídeo com as amigas nas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho, que estou sempre chegando com novas ideias para compartilhar. E não esquece de se inscrever e de me seguir lá no meu Instagram, Prof. Roberta Fabiana. Beijos!